O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hã? Eu já encontro. Ah, ok. Agora tem-se que... Se... Se não está... Eu vou aceitar o Invite. A ficha era para quem tivesse o carro. Eu não vou aceitar o Invite. Ai meu Deus, eu sou um weird. Espera aí, não metas. Meta a chave, meta a chave. Ok. Oh, isso apareceu atrás. Deixa eu ver. É só quando se tem o carro, então... Deve ser, já. Caso é podre. Eiii, e tem a cena do Hans Zimmer. Buaaaaaaah.